E aí, acabei de chegar aqui no Lake Caroline Águas profundas desse lago aqui Tá escrito ali na placa Não pode riscar E não pode nadar também E um frio desse aqui, não sei quem vai conseguir nadar, né? Ali eles colocaram umas... Plantaram umas flores ali Plantaram? Não, acho que é só colocado ali Porque não nasce nada ali E esse aqui é o lago completo Tem vários pássaros ali Aqui a região é bem bonita Esse prédio tá em volta aqui, são bem... Acho que é a elite que mora aqui Elite de Irving Lás Colinas Ali tem a placa ali que fala pra não nadar E não pescar E que são águas profundas E não ultrapassar Não sei se dá pra ver bem aí pela câmera Ali então você não pode fazer nada aqui Só andar em volta, né? E é bem grande o lago aqui Eu vou até na esquina ali pra... Pra mostrar tudo A gente... Um endereço daqui é... 200 Mandelei Canal Tem uma galera que anda de bike em volta do lago aqui Tem um pessoal que anda Tinha um pessoal com cachorro Tipo, trouxeram o cachorro pra... Passeio aqui Não sei se nadar Não sei se cachorro pode nadar também E ali tem mais pássaros Tem um prédio espelhado ali bem bonito Não sei o que que é E tem esse aqui que eu acho que é hotel Tem um dog ali, ó Coitado Tá preso ali querendo andar, mas... Não pode, ó Ô dog Tá meio chateado aí Aqui tem acho que a churrasqueira Que o pessoal colocou Nossa cadeira ali pra apreciar O lago E ali tem uns pássaros ali Um pato, eu acho Acho que parece um pato, sei lá E aqui tem a continuação O lago, o carrow O céssaro E aí tem mais esplêas A região aqui é bem bonita Acho que tem uma igreja lá Beleza A péssaro E é isso, beleza! Três patinhas na lagoa, eles são bem amigáveis, olha! E um pouco mais da vista desse lado aqui do lago, ô patinhas, tchau patinhas!